Uma longa viagem em direcção à Europa, que termina num centro de detenção. A Euronews encontrou-se com um grupo de migrantes do Paquistão e do Bangladesh, poucos minutos depois de serem detidos numa zona montanhosa junto à fronteira entre a Grécia e a Turquia. Depois de terem passado um ano na Turquia, dizem ter atravessado há uma semana o rio Évros para o território grego, mas não conseguiram escapar às medidas de controlo reforçadas impostas pelas autoridades helénicas. Os poucos migrantes que conseguem atravessar o Évros tentam escapar às estritas medidas de segurança nas montanhas. Seguem as linhas de transporte de energia para tentar chegar a uma cidade longe da fronteira. Nas últimas semanas, os guardas fronteiriços gregos têm uma ordem primordial. Ninguém deve passar. A Rota das Montanhas era bastante popular, mas conta agora com uma forte presença das forças de segurança. Nos últimos anos vimos muitos migrantes a atravessar. Eram inofensivos. Não entraram nas nossas propriedades. Mas agora está aqui o exército. Agora os migrantes não passam. Já nos vemos com frequência. Na aldeia grega de Microdereio, entre as fronteiras com a Turquia e a Bulgária, muitos residentes estavam habituados a ajudar migrantes e refugiados. Ajudávamos muito os migrantes e eles continuavam a vir. Durante anos e anos os números iam aumentando. Mas agora o fluxo está a diminuir, porque a polícia e o exército vieram para os impedir. A população local teme que novas tensões nas relações entre a União Europeia e a Turquia voltem a aumentar a pressão nas fronteiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.